Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo nesse vídeo, hoje fazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zorocam Battle Dessa vez pessoal, pra gente tá comentando sobre o evento de história, aí que a gente consegue farmar o card do Vestacópia Então é um evento que chegou aí junto com a celebração né, e antes que venha a parte 2 né, e comece essa confusão, essa loucura toda Então já vamos tratar sobre isso daqui né, já deixar aí de lado, e aí com isso vamos terminar aqui né, eu já farmei ele, vou dar o Dokkan Awake com vocês E tá comentando aí sobre ele, então é um evento bem simples tá, são 4 estágios, então aqui no primeiro a gente farma os itens né, que a gente pode trocar por recompensas no Baba Shop Aqui no estágio 2 as medalhas, no estágio 3 o card do Gotenks, então é um outro personagem que você pode estar coletando através desse evento Então o Gotenks, Super Saiyan 3 STR, e aqui no estágio 4 o próprio card aí do Vegeta Então, como eu falei, eu já deixei aqui no jeito, mas vamos fazer uma rodada aqui nesse estágio 1, porque ainda é preciso farmar algumas dessas joias E aí nesse evento nós temos o drop da categoria Artificial Life Forms, então a galera aqui contribui pra isso Beleza? Então, aqui eu não lembro qual item que eu estava usando, deixa eu ver, a Iris está aqui mesmo Então, ó, o cardzinho do céu, eu montei um Int, né, com os cards Artificial Life Forms, e é tudo nosso Então, bora aqui, aproveitar pra dropar um pouco mais dessas recompensas aqui Então, é um itemzinho, tá bem besta, mas que dá pra pegar aqueles Elder Kai, né, medalhas, então sempre costumo estar farmando, inclusive recomendo aí pra vocês Certo, então uma rotação aqui, meio nada com nada, né Mas pelo menos o cooler ali vai permitir o super ataque pra essa galera, né, com o suportezinho dele Então, vamos lá E o drop até que é legal, só que a quantidade é muito alta que você precisa Então, tem que fazer várias e várias vezes se você quiser pegar as principais recompensas, né, ali do Boba Shop E também, pra fazer o Dokkanawake no card do Vegeta, a gente precisa das medalhas, né, que estão lá à disposição Então, dropamos aqui algumas, aproveitei também pra utilizar o Boost, né, e tá contribuindo aí pra isso Então, sempre costumo estar utilizando aqui nesse estágio Olha só, então vieram alguns Então já juntei aqui bastante, mas agora vou continuar coletando pra pegar o que mais me interessa ali no Boba Shop Então, a estrutura do evento é exatamente essa E vamos aproveitar agora pra mandar o Dokkanawake no card do Vegeta Então, deixa eu puxar aqui pra vocês Aqui, Artificial Life Forms E olha só, então, tem dois cards dele Eu quis farmar dois, você pode utilizar dessa maneira Porque ele muda de forma após o Dokkanawake, então se você quiser pode usar em conjunto Mas, olha o que eu falei pra vocês, são cinco medalhas aqui do Vegeta Então, vamos vir aqui, tá, aproveitar pra adquirir elas E aqui na abinha desse item, Super Human Water Cell Key Ô louco E aqui, ó, as medalhinhas à disposição Então, 40 tesouros, já dá o suficiente pra você estar comprando E é como eu falei, né, tem os Elder Kai, tem as medalhas Tem alguns outros itens aqui, né, itens de treino e tudo Então, a princípio, o que me interessa são os Kai's e as medalhas dele Tá certo? Então, sempre aproveito essas oportunidades pra estar juntando aí mais e mais Porque, afinal de contas, é necessário, né, sempre a gente vai estar aí utilizando Então, agora sim, vamos mandar esse Dokkanawake com ele Ó, dez medalhas lá do evento e cinco do Boba Shop É super de boa, né, bem tranquilo E com isso, vamos mandar aqui o Dokkanawake dele Ó lá, toda a turma aqui E tá aí, ó, o card do Vegeta Agora com o seu Dokkanawake Tá certo? E olha só Então temos, é... Tão chamando aqui de Vegeta duplicata Mas pode ser Vegeta Cop, Vegeta Clone Enfim, tudo é válido E agora, Super Saiyajin Blue Então, essa é a diferença, né, do outro card Aqui dele, que é somente Vegeta duplicata Então, é um personagem gratuito, mas Você pode estar utilizando aí um com o outro E, bom, aqui o Leader Skill é bem besta, né Super Ataque Causa Supreme Damage Reduz o ataque e defesa do inimigo E na passiva, ganha aí 60% de ataque e defesa Além de 30% de ataque e defesa no início de cada turno Com o máximo de 90 E também reduz o ataque e defesa dos inimigos em 30% Quando houver um adversário da categoria Vegeta Family Então, essa segunda parte aqui É condicionada ao adversário Vegeta Family Então, esse aumento aí de ataque e defesa E também essa redução de ataque e defesa do adversário Interessante E na questão dos links Metamorfoses Infighter Toffes Nails Shocking Speed Mortar Meets The Eye Prepare For Battle E Shattered The Limit Então, combinação aqui, né Prepare For Battle E Shocking Speed Vai estar ajudando E categorias, né Além da Artificial Life Forms O Transformation Boost Então, é um cardzinho bem diferente, né Mas é legal Aí pra você ter E questão de investimento Se você me perguntar O que vale a pena estar investindo Eu te digo que exatamente nada Tá Esse é um card que não Vou colocar Orbs Mas se você quiser Não sei, velho Tem redução de ataque e defesa Pode investir no adicional É um cardzinho De certa forma aí de dano Então, um pouquinho de crítico Não faria mal Enfim Não sei, velho Você que decide aí Se você quiser estar investindo nele Porque da minha parte Nem é válido Não tem nem time pra estar utilizando ele E também não Não vou ter tanta utilidade Pra esse personagem Só pelo farm mesmo, né Em alguma situação Pode vir a ser útil E aqui o outro Como eu falei Dá pra usar junto Tá É claro, inferior, né É esse maluco Mas vai linkar super bem, né Enfim Aquela história Que a gente já conhece E exatamente isso Então Esse daqui É o card Do Vegeta Duplicata Como tá sendo chamado Aqui no jogo E o outro, né Que nós temos aí à disposição É o card gratuito Do Gotenks Então eu já aproveitei aqui, ó Farmei ele Até aproveitar pra liberar os caminhos E... E bom Ele é um mini líder, né Do Super Saiyajin 3 Porém, né Não dá pra considerar Supreme Damage No Super Ataque E na passiva 3G Ki E 50% de defesa Por 5 turnos É... A partir do... De quando ele aparecer, né Do início da batalha No momento que ele aparecer E... Também ganha 90% de ataque Ao realizar um Super Ataque Então... Cardzinho aí gratuito Sendo Okan Awakened Mas bem equilibrado, né Recebe Ki Recebe defesa E tem um valor de ataque Até que bem bacana E nos Lynx A mesma coisa aí dos outros, né Com exceção do First Battle Então... A mesma construção aí de Lynx Dos outros Gotenks Super Saiyajin 3 E categorias Fusion, Híbrido Super Saiyajin 3 E UF Então... Você pode estar encaixando ele Nessas situações É... Se quiser deixar 100% Vá... Vá na frente Tá Invista aí no... No crítico Seria o principal Se porventura, né Lá pra frente Vão do Khan Awakened Pode ser que... Que melhore Com certeza Mas... Do momento... Ah... Assim... Não tem como comparar, né Com o cara de Axiom's Awakened E com o Neo God Né Fica muito injusto Aí pra ele E também se você Não farmou o super ataque Dos seus, né Você pode estar utilizando ele Pra essa finalidade É que demorou muito, né Então já tenho aí o Tech Super ataque nível 15 Agora, né E o... O físico Também super ataque nível 10 Há muito tempo Então... Né Essa questão de farming Do super ataque Não vai ter nenhum efeito Mas... Se lá pra frente Você vier adquirir Né Um desses caras de Summon Do Gotenku Super Saiyan 3 Pode estar usando esse cara aqui Pra aumentar o super ataque deles Então... É... Exatamente isso Beleza E... 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 Bom, vamos só Finalizar aqui Coletando as missões São várias missões aqui Dessa... Desse evento São 16 Então, ó Pro Dado Canal Wake Como eu fiz agora Por fazer os estágios Aí várias vezes, né Até 30 vezes o estágio 1 Até 15 vezes o estágio 4 Então, aí os que você adquire, né No... O card E também Esses... Esses itens, né Esses tesouros Então, é... É isso aí Tem cópias extras aqui Que eu não vou estar utilizando Então, é isso daqui, ó Recompensas aí até Bem interessantes Mas... É... Desse... Desse evento Exatamente isso Beleza Então, é... Se você não farmou Aproveite, né Depois Vai demandar pra voltar Aquela mesma história E a pessoa vai ficar perguntando Quando é que chega Quando é que volta Então, é bom aproveitar agora Que está disponível Você farm aí rapidinho Rapidinho mais ou menos, né Toma aí alguns dias Mas... Você faz Já deixa aí o card No jeito E se quiser Pode estar Utilizando ele Aí em algum time Da sua preferência Beleza Então... Cadê? Está aqui embaixo Então, os dois cards Aqui do... Do Vegeta E... É isso Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado Espero também que tenham farmado E... É... Preciso de ação Então, vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comente aí, né O que você achou desse personagem Se chegou a testar Deixou 100% Enfim Se você deixou 100% É até interessante Saber aí O potencial dele Né De repente Se alguém quiser Também estar investindo Aí já pode Estar tirando essa dúvida Beleza? Mas... Esse vídeo é isso Então, vou ficando por aqui É... Deixa aquele gostei E se inscreva Se não for inscrito no canal Então, vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho